Procuro me sentir feliz Mantenha sempre o sorriso no rosto Aquele seu sorriso, viva a vida pra você Antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de mandar sentar, antes de odiar a mim Antes de desistir, tente, tente Antes de morrer, viva, viva, viva Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta então, ame sua vida E seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto Aquele seu sorriso, viva a vida pra você Antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de mandar sentar, antes de odiar a mim Antes de desistir, tente, tente Antes de morrer Antes de falar escute, antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de falar escute, antes de ouvir, antes de ouvir, antes de ouvir, antes de desistir, tente, tente Antes de morrer Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Procuro me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém Expectativas sempre machucam E a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre o sorriso no rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você Antes de falar escute, antes de escrever Antes de ouvir, 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 antes Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre um sorriso no rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você Antes de falar, escute Antes de escrever, pense Antes de gastar, ganhe Antes de orar, perdoe Antes de matar, se lutar Antes de odiar, ame Antes de desistir, tente, tente Antes de morrer Antes de falar, escute Antes de escrever, pense Antes de gastar, ganhe Antes de orar, perdoe Antes de amar, não acima Antes de odiar, ame Antes de desistir, tente, tente Antes de morrer Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Procuro me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta, então ame sua vida E seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto Aquele seu sorriso, viva a vida pra você E antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de nadar sem lutar, antes de odiar a mim Antes de desistir, antes de morrer Viva, viva, viva Procuro me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta, então ame sua vida E seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto Aquele seu sorriso, viva a vida pra você Antes de falar escutar, então ame sua vida Antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de amar o ar cinta, antes de odiar a mim Antes de desistir, dente, dente, antes de morrer Viva, 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 viva Viva, viva Viva, viva Procuro me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta, então ame sua vida E seja feliz